A Lapa é sempre uma referência quando a gente fala em cultura e turismo aqui na região. E hoje a gente veio fazer uma matéria bem bacana aqui com o nosso amigo Márcio Sade. Ele vai falar de uma cartilha que está sendo lançada com a intenção de manter, de guardar e disseminar para as novas gerações um pouquinho da cultura e de toda a história que a Lapa conta. Então, nós recebemos há muito tempo, desde os anos 80, um fluxo de turismo didático pedagógico. A Lapa é uma aula a céu aberto, com as suas ruas históricas, com os seus museus, suas casas de cultura. Então, havia a necessidade, principalmente, de falar sobre a questão do tropeirismo, que é a parte, assim, fundamental da história do Paraná, é a raiz da história paranaense. Mas nós achamos uma necessidade dela ser contada nas escolas, porque é a melhor maneira de você fixar, e principalmente no ciclo básico da educação, quando as crianças estão ainda em formação do que é o mundo, como que é o mundo, como que as coisas aconteciam. Então, nós contávamos isso em relação ao turismo local. E criamos, então, a primeira cartilha que foi direcionada às aventuras de Pipa, a mulinha que conta histórias. Nós criamos, então, um personagem e, através deste personagem, nós, então, desenvolvemos toda uma temática. E, naquele momento, direcionamos aos alunos. Fizemos uma tiragem para abranger os alunos. Agora, nesse volume 2, nós queremos também, obviamente, que atingir os alunos, mas através dos professores, através das escolas, para que o poder de multiplicação seja ainda maior. Então, como que tem funcionado? Nós temos um programa na Lapa chamado Aprendiz de Tropeiro, que as crianças, através das escolas, passam um dia na Lapa aprendendo como que era a vida do tropeiro. Desde a sua preparação na estância até sair e fazer a viagem, como que era, como que ele se alimentava. Então, com isso, a cartilha vem, e por isso que nós chamamos de cartilha, porque ela vem como um instrumento didático de reforço dessa informação. Então, as crianças, antes de virem para cá, elas passam na escola por um momento, então, onde as professoras preparam essa viagem, e para isso será fundamental essa cartilha, que é desvendando o tropeirismo. Dessa vez, a nossa pipa está desvendando o tropeirismo. Então, a nossa história é sempre ligada e agora contada para que as professoras possam, então, repassar os alunos, e isso se perenize. Que nós queremos, então, através dessa cartilha, reforçar a informação que essas crianças têm aqui na Lapa. Mas nós não estamos falando somente na Lapa. Nós estamos falando desde o Rio Grande do Sul até Sorocaba. Com o repique, vamos dizer assim, que é muito forte o tropeirismo em Minas Gerais, então, a cartilha da pipa desvendando o tropeirismo circulará, basicamente, por seis estados do Brasil. Inclusive, já aqui fica esse nosso convite para as escolas da nossa região, que façam contato conosco, para que possam receber, as bibliotecas das cidades vão receber e as bibliotecas das escolas, sobre, vamos supor assim, a guarda dos professores de história. Porque a matéria é a matéria de história, ela contempla a história, a questão da geografia. Então, há diversos desdobramentos que, através desse material, pode ser feito pelo professor. E, além da cartilha, também você vai nessas escolas, vai dar uma palestra ali? Exatamente. Sempre que nós formos entregar esse material, nós faremos um bate-papo com as crianças. Nós temos um material audiovisual bem interessante, mostrando como que realmente era uma tropa. São imagens, assim, raras até, porque são mulas soltas de um grande número. E, então, fica bem contextualizado. Não é apenas uma cartilha sendo lançada e pronto. Mas, não, é um trabalho dinâmico que tem o seu nascimento através de um grande estudo a respeito, de uma grande vivência a respeito. Márcia Sade é empresário de hotelaria e guia turístico. Ele já esteve à frente da Secretaria de Cultura e Turismo da Lapa e de outros municípios por diversos momentos. E tem uma grande luta quanto à manutenção da história, em especial do tropeirismo. Aqui é uma verdadeira volta ao passado. Então, eu faço um convite para que todos que estão nos assistindo venham à Lapa, conheçam a cidade. E você, professor, professora de história, faça contato conosco para que nós possamos aprofundar essa questão da cartilha, para que se recebam no seu município, para que se receba na sua escola e com a nossa conversa sobre tropeirismo. Estamos sempre ao dispor. A Neidiane é natural de Santa Catarina, mas mora na Lapa desde 1994. Ela sempre gostou de ilustrar e foi convidada praticamente convocada por Márcio para fazer os desenhos da cartilha. O Márcio me convocou, né? Mas eu aceitei, assim, eu acho um trabalho bacana, que tem uma importância para a divulgação da história, para a preservação também da história, do tropeirismo, da cidade também. E é uma forma, assim, também de trabalho lúdico, do ensino, através do desenho. Então, chama também a atenção as imagens, as gravuras nessa cartilha. Então, vai ser bem bacana, assim, para mim. O que você espera, assim, depois desse trabalho? Ah, eu espero que tenha um bom aproveitamento, assim, né? Que seja bem aproveitado, assim, tenha uma boa divulgação também, que seja útil, assim, no trabalho das professoras, na parte pedagógica, do ensino, né? É isso. E como que é, assim, você transformar as palavras, a história em ilustrações? Como que é esse processo? É a imaginação, né? Então, você imaginar, né? Você trabalhar com as cores, você imaginar aquela história. Então, quando você vai criar uma arte, um desenho, uma pintura, você coloca também um pouquinho em você, né? Então, eu gosto, assim, muito da parte lúdica, da imaginação. Então, quando eu vou pintar, eu estou imaginando o que eu estou fazendo, estou imaginando a história, né? Então, eu estou contando também a história através das imagens, né? Então, para mim, é um processo, assim, bem criativo, bem... De estar, assim, dentro da história, realmente. E dá para ver que, bom, né? Para quem não vê, para quem não sabe, às vezes, não imagina o quanto é difícil, mas dá para ver que até tem a seleção de cores, né? Tudo segue um mesmo padrão. Isso, assim, tem a combinação, né? Dos tons, das cores. Quando você vai pintar um pôr do sol, as tonalhas... E a pintura, seja mesmo uma aquarela, seja uma pintura em tela, você tem que ser observador, né? Você vai compondo, você vai observando as cores. Então, é muito a observação. Então, quando eu vou fazer um céu, também posso olhar para um céu e olhar, assim, os detalhes e como que aquilo, né, se transforma, como as nuvens, elas são, né? Estão colocadas ali naquele céu azul, por exemplo, né? Então, é isso, né? Você vai combinando as cores, mas também tem que estudar um pouquinho, também, né, das cores, as combinações para você fazer. Então, nessa que eu fiz aqui para o março, eu gosto muito do colorido. Então, eu fiz o máximo de cor que eu podia, assim. Essa é uma técnica de aquarela, mas eu não coloquei uma aquarela tão aguada, né? Porque é uma técnica que se usa bastante água. Então, eu gostei, assim, de fazer um pouco mais vívido do que é o normal em uma aquarela, quando a gente usa a técnica junto com a água, né? O vívido chama mais a atenção das crianças? É, sim, né? Porque eu vou trabalhar com esse público, né? Ali do quinto ano, sexto ano, até quarto ano, os anos iniciais ou finais, né? Então, tem que ter uma coisa, assim, que vá, assim, chamar a atenção pelas cores, né? Tem que ser uma coisa vívida, não uma coisa, assim, apagada. A cartilha Pipa, a mulinha que conta histórias desvendando o tropeirismo, tem previsão para ser lançada ainda nesse semestre. E sua distribuição está marcada para o segundo semestre do ano, já na sequência. Fica o convite, então, para os professores de história que quiserem adquirir essa cartilha para ensinar aos seus alunos um pouquinho da história aqui da região sul do Brasil. E fica o convite, também, para todo mundo que quiser visitar a Lapa. Toda vez que a gente vem aqui, a gente é bem recebido e a gente fica encantado para cada canto que a gente olha tem um pouquinho de história. Uma cidade muito linda, muito rica e de gente muito maravilhosa, muito acolhedora. Daiane Voziak para o Jornal Repórter, a notícia da sua cidade.